Um minuto para você ficar bem informado sobre aquilo que repercutiu pelo Brasil e o mundo e é claro que você fica sabendo aqui no JAI 23. Joga na tela. O Congresso do Peru rejeitou mais uma vez uma proposta para antecipar as eleições presidenciais para este ano mesmo diante dos protestos que deixaram dezenas de mortos após a deposição do então presidente Pedro Castillo. A proposta contemplava eleições de lés para dezembro. A votação terminou com 54 votos favoráveis, 68 contrários e duas abstenções. Depois de uma profunda crise diplomática, Espanha e Marrocos se comprometeram a intensificar sua cooperação hoje em Rabá apesar das críticas feitas ao presidente do governo espanhol Pedro Sanches acusado tanto por seus aliados da base governista quanto da oposição de ceder muito a Rabá. Sanches presidiu uma reunião de alto nível com seu par marroquino Aziz Akunout, a primeira desde 2015. A Coreia do Sul anunciou hoje que realizou exercícios aéreos conjuntos com os Estados Unidos que incluíram bombardeios estratégicos e caças, provocando uma forte ameaça de Biong. Os aviões sobrevoaram o Mar Amarelo entre a China e a Península Coreana ontem de acordo com o Ministério da Defesa Sul-coreano. Os exercícios envolveram bombardeio B-1B e caças furtivos F-22 e F-35B da Força Aérea dos Estados Unidos.